E durante oito dias, a partir de amanhã, dois fiscais federais agropecuários vão inspecionar os frigoríficos paraguaios que exportam carne para o Brasil. O objetivo é impedir a entrada do novo vírus de febre aftosa localizado no Paraguai. As importações de carne bovina maturada e desossada e produtos processados estão autorizados, desde que cumpram os requisitos exigidos pelas autoridades brasileiras.